Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu sou o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em se dar bem no mundo do concurso, se dar bem na vida, com dicas e sacadas aqui. Muito bem, hoje eu quero rapidamente dizer o seguinte, eu fui hoje consultado por uma pessoa que quer ter a coisa sempre 100%, então ela quer um planejamento 100%, ela quer uma vida 100%, ela quer filhos 100% e isso infelizmente não existe. Eu disse a ela que talvez isso possa te ajudar, relaxe, relaxe e vá construindo ao longo do tempo o que você efetivamente quer, porque às vezes a gente começa de uma maneira e termina de uma outra. Por exemplo, há muitos alunos que às vezes começam estudando para concurso público e depois de um longo tempo, porque dominam uma certa técnica de estudos, vão fazer um vestibular. Eu tenho casos disso, que o aluno foi fazer medicina, que ele nem imaginava que antes do caminho que ele estava tomando, que isso ia acontecer. Então, ele acabou optando por fazer medicina e vai deixar de lado os concursos públicos, porque ele começou a perceber que ele conseguia estudar, que ele conseguia se dedicar efetivamente a isso, que é essa atividade intelectual. Então, não espere a coisa, eu digo sempre isso, não espere a coisa ficar 100%, coloque em prática, porque muita coisa vai mudar. Você começa hoje uma coisa, como eu disse, e termina em outro lugar. Então, eu acho que o supra-sumo do que hoje eu posso te dizer é não coloque tanta pilha em você, estude, faça o seu e aí espere para ver, tá bom? É isso, um abraço, até mais, tchau, tchau!